Fala aí galera, meu nome é Patreon, tá aí galera, vamos lá fazer uma play aqui de Maldamba E agora se liga, é isso daqui ó Olha essa carta aqui, dá 500 de dano agora, acho que ela dava 200 antes Vamos testar ela aqui Eu vou botar mãos abres, amigo, quero nem saber Só vamos, irmão Eita, errei Caramba, como é que não pegou com o segundo? Deixa eu jogar uma cobrinha lá Ah, ele fugiu Nossa, não pegou como? Nossa, olha o dano, mano Caramba Maldambão, maldambão, né cara Que isso, droga de escada tá muito perdido Cara, o tiro dele tá muito bom, cara Subiram Muito dano, cara, que que é isso? Ups Nossa, maluco fala, hein cara, peraí Pronto Não vou deixar, vou botar mais um mãos abres aqui Eu deveria ter ultado logo ali Eu tô voltando aí, cara Eu morri Nossa, velho É ele mesmo Ah, tu morreu e tava sendo curado Ainda bem que funciona o negócio Tem um droga lá atrás de tu Ai, tomei Ah, meu Deus do céu Por que é que não funcionou? Pronto Funciona o jogo? Alguma coisa Ai, ai, isso tem que funcionar Só uma coisinha Voltando, eu vou jogar mais atalho Eu queria jogar mais ofensivo com o Maldamba Mas não Acho que aqui nesse ponto não vai dar Quando for no próximo ataque Eu faço isso Vou ficar recuado Vou focar só em curar Meio que vale a pena eu ficar indo na frente Eu vou ficar só na curinha aqui atrás agora Ele vai ter que vir me buscar aqui atrás Só tirando o cocôzinho daqui Aí também Fernando, se tu quiser recuar um pouco Esperar o time chegar Ai, ai, ai Ai, morri Não Ah, mais uma ousada Botei, caguei Caraca, ninguém Cara, ninguém foi de cauterizar, cara No Cautardins Ninguém tá jogando de cauterizar Nossa, cara Eu sou teu fã, cara O que é isso, cara? Então cala que eu te mantei em pé, mano Vai que vai E tem que ver muito Pra assistir os vídeos Eu vou ficar lá em cima Eu tô querendo dar uma testada aqui Nessa cobrinha aqui Dando um dano extra Mas Não tá deixando É, drogostavo Vou voando em cima de você Ai Fiquei nessa Deu na minha cara Mano, ajudei Pegou Cadê ela? Cadê ela? Tá sendo curada já Tô com ele Tô com ele, tô com ele, tô com ele Ai, tomei Cai, 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 cai Ai, tomei Cai, cai, cai Cuidado, cuidado Puta, cuidado Puta, cuidado Puta, cuidado Eu tô com ele Lexa vim Vim cima de mim Eu te acertei, Cassie Ah, ai não deu Entregamos? Não Eu tô de ult agora Eu vou botar mais um aqui Caraca, maluco Quando você acerta a cobrinha O cara chora O cara chora Com essa carta aí Nossa senhora Ainda mais na era de cauterizar Tá cauterizar 3 Cauterizar 2 Eu tô achando estranho não ter 3 cauterizar, cara Então no mínimo No mínimo tem que ter 2 Esse é o mínimo Regra básica O pessoal tá botando o Ivid com agilidade agora É a segunda Ontem Ontem não Ah, não sei quando é que foi, cara Quando eu fiz a estreia da linha Eu não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui Eu joguei Eu joguei com Com o cara que tava com a mesma Com a mesma build Ninguém tá ajudando Já tirei ele Já É GG, cara Nossa, ele não conseguiu Lutar GG, voz O Maldamba é um monstro O Maldamba é simplesmente um monstro Que isso, cara Uma honra também, mano Prazer conhecer vocês O Maldamba tá duro, hein, cara Com essa cobrinha nova aqui Cobrinha 2.0 do Maldamba 500 de dano Será que o cara tava fazendo isso também lá do outro lado? E o Fernando com a bola de fogo desde agora também Tá batendo muito, cara Ih, acho que agora ele não me escuta mais Meu Eu tô achando que o Fernando tá batendo pra caramba também, cara Curei só 36 Mas foi Foi até que relativamente rápido, né A partida não foi tão demorada assim Mas foi boa, cara Eu achei que tá batendo demais Tá batendo demais Tá um negócio Um negócio absurdo Caramba Bom, mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu quero saber o que vocês têm a dizer aí Disso também Eu curti o Maldamba desse jeito Mas eu acho que tá dando muito dano, cara Pra um healer Por que que um healer tem que dar 500 de dano, cara? 500 de dano Tá aqui, ó É 500 de dano? Olha só, cara O arremesso da cobra causa 500 de dano Agora eu não lembro quanto é que era Será 200? Será 300? Eu não lembro quanto é que era Tem mais alguma coisa que mudou nele Que eu não lembro o que que é Eu não lembro exatamente o que que é Mas é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou Desse arremesso dele agora Eu acho que vai ter mais Maldamba E ele é um dos healer O meu preferido De todo jogo Ele é o meu healer preferido Que eu acho que a cura dele é extremamente forte Recompensa muito se você acertar Inscreva-se no canal Se você não está inscrito Eu estou perdendo o vídeo E a gente se vê no próximo episódio Falou Falou E aí Tchau, tchau.